Adriano, acepromazina ou dexmeretomidina? Acepromazina, lógico. Não, não, peraí. Dexmeretomidina. Não, não, as duas. Não, nenhuma delas. Pô, meu velho, tô meio indeciso aqui. Deixa eu pensar um pouco aí enquanto isso solta a vinheta. Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do nave.ved.br E nesse vídeo da playlist Nave Tretas, nós vamos falar um pouco dessa discussão doida que é colocar a cepromazina e a dexmeretomidina em lados opostos. Nós vamos falar um pouco mais focado em cães e gatos, ok? Mas antes disso, lembre-se sempre de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal e compartilhar pra ajudar a gente no crescimento do canal do NAVE, beleza? Bom, como qualquer coisa que acontece hoje, a gente tenta arrumar a treta, polarizar, botar duas situações opostas só pra gerar discussão tensa. Tu de saco cheio disso, velho. Pro nosso vídeo hoje não é diferente. O que eu tenho visto também é uma discussão sem fundamento de ou escolher a cepromazina ou escolher a dexmeretomidina. Basicamente, quem usa a cepromazina é considerado o véio... E quem usa a dexmeretomidina é considerado o novinho, tá lá na onda, tá manjando pra caramba de anestesia. Bom, como a nossa playlist aqui é Nave Tretas, então nós vamos falar sobre isso pra gerar mais confusão ainda nesse mundo. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, eu acho que essa discussão é no mínimo imbecil. Ave Maria! Porque se eu quero usar a cepromazina, provavelmente é uma situação que a dexmeretomidina não seja a melhor opção e vice-versa. E obviamente que se um fosse muito melhor do que o outro, o outro medicamento não ia existir. Então, o que acontece? A gente já sai de uma discussão meio nada a ver. Bom, como nós falamos nessa videoaula aqui, a cepromazina, ela foi um dos medicamentos mais utilizados na medicação pré-anestésica de cães. Em gatos ela não funciona muito bem, é só dar uma conferida nesse vídeo aqui. Bom, hoje ela ainda é utilizada, eu inclusive uso bastante, mas obviamente que a gente tem ali utilizado mais a dexmeretomidina, que também foi discutida nessa videoaula aqui da playlist Anestesia ao Básico. Ela promove sedação, ela tem sido mais utilizada e digamos que ela é ali uma xilazina melhorada. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses grupos farmacológicos, consulta esses dois vídeos da playlist Anestesia ao Básico, ok? Bom, então antigamente ali, eu tô falando aí por volta de 10, 20 anos atrás, a cepromazina era muito mais utilizada em cães porque ela era comparada com a xilazina. E ainda que a xilazina seja um pouco rotulada, realmente ela tem alguns efeitos que não são tão interessantes assim. Depois que a dexmeretomidina começou a ficar mais popular, mais acessível pra veterinária, o pessoal começou a utilizar mais a dexmeretomidina. Mas como eu falei, ela também é um agonista alfa-2-adrenérgico e os mesmos problemas que a xilazina promove, a dexmeretomidina também promove. Então quer dizer, como eu falei, a dexmeretomidina é uma xilazina ali metida besta. Por quê? Não acredito. Ela é um pouco melhor, obviamente, mas por que que de uma hora pra outra a gente comparava a cepromazina com a xilazina e a cepromazina era boa e agora nós estamos comparando a cepromazina com a dex e a cepromazina é ruim? Então nós vamos pontuar nossa discussão em alguns temas que abrangem os dois medicamentos e a gente vai ver ali qual que é melhor ou pior naquela situação, ok? A primeira discussão é tranquilização e sedação. A cepromazina é um tranquilizante, ou seja, ela promove tranquilização e se a gente aumentar a dose da cepromazina, a gente não promove sedação. Então o que eu quero quando eu uso a cepromazina isolada é tranquilizar o paciente. Quando a gente usa a dexmeretomidina, eu quero sedação. Ela é um sedativo potente e aí, obviamente, se eu fizer a dexmeretomidina, eu vou ter sedação, mas se eu fizer uma dose baixa de dexmeretomidina, eu também posso ter um efeito tranquilizante. Então a dexmeretomidina, nesse caso, ela pode ser tanto um tranquilizante em doses bem baixas ou um sedativo em doses adequadas. Ah, Dani, então a dexmeretomidina é melhor. Não, meu velho, não é bem assim. Em algumas situações o que a gente quer é só tranquilizar o paciente e não sedar. Então, obviamente, se o animal tiver sedado, talvez seja mais fácil de manipular e tudo mais. Mas nós vamos ter depressão respiratória, o animal vai ficar com as vias aéreas mais relaxadas, isso em braxencefálicos pode ser um problema, e também algumas alterações cardiovasculares que a gente já discutiu em outros vídeos que o agonista alfa-2 adrenérgico promove, e nós vamos falar de novo aqui. Lembrando que, nesse caso, a dexmeretomidina tem uma vantagem. Como eu falei, a cepromazina não é muito boa em gatos. Já a dexmeretomidina é. Em relação à analgesia, a dexmeretomidina ganha um ponto. Por quê? Além dela ser sedativa, ela também promove a analgesia, e é uma analgesia bem interessante. Já no caso da cepromazina, a gente não tem isso. Mas como que a gente resolve esse problema? Geralmente, quando a gente usa a cepromazina na medicação pré-anestésica, o que a gente faz é associar com o opioide, que, obviamente, é bem melhor do que a dexmeretomidina como analgésico. A grande maioria deles, se a gente for pensar. Então, a gente tem, de um lado, a dexmeretomidina promovendo sedação e analgesia. E, por um outro lado, a gente vai ter a cepromazina com o opioide, que pode ser morfina, metadona, fentanil, butofanol, qualquer um deles. E a gente também vai ter analgesia, mas essa associação também promove sedação. Então, eu tenho dois medicamentos, de um lado, que vão promover sedação e analgesia de qualidade muito boa. Ah, Adriano, mas quando eu faço a cepromazina com o opioide, não fica bom. Já desisti. Vou fazer só a dex. Então, certamente, está acontecendo um problema aí de tempo. Você tem que entender que a dexmeretomidina tem um período de latência muito curto, geralmente de 2 a 3 minutos, e a cepromazina tem um período de latência de 15, 20 minutos, para ter um efeito legal. Então, mesmo que você faça uma neuroleptoanalgesia com a cepromazina e fentanil, ou metadona, ou até meperidina, que tem um efeito rápido, o efeito vai ser um pouco mais tardio do que a dexmeretomidina. Então, se você está usando a cepromazina com o opioide, você vai ter que esperar um pouquinho mais para que o efeito adequado seja atingido, ok? Olha, eu vou falar para você por experiência. Dificilmente a gente faz a cepromazina com o opioide e o animal não fica quieto. Bom, aí vem a parte tensa, que é a alteração desses medicamentos no sistema cardiovascular. Então, independente do que a gente escolher, seja a cepromazina ou dexmeretomidina, nós vamos ter efeitos marcantes no sistema cardiovascular, mas, obviamente, comparando esses dois, a dexmeretomidina promove mais alterações, alterações de maior intensidade. A cepromazina, como a gente já falou naquela videoaula lá do anestesial básico, ela promove bloqueio dos receptores alfa-1. Então, o que a gente tem em relação à alteração do sistema cardiovascular usando a cepromazina é diminuição da pressão arterial. Geralmente, essa pressão arterial cai por volta de 30% e também diminuição da contratilidade cardíaca. Isso não é um efeito alfa-1, ok? Mas acontece quando a gente usa a cepromazina. O que acontece também? Pelo fato da pressão arterial diminuir, a gente tem taquicardia reflexa. Não chega a ser taquicardia muito absurda, mas a frequência cardíaca pode aumentar um pouco, tentando compensar essa diminuição de pressão arterial. Esse efeito é um efeito que pode ser tanto de média intensidade, como um pouco mais exacerbado, mas doses terapêuticas, doses clínicas, de 0,02 a 0,03 mg quilo, promovem efeitos de diminuta intensidade, extremamente suportáveis para animais saudáveis ou até animais um pouquinho complexos, ok? Já a dexmedetomidina, ela dá uma bagunçada razoável no sistema cardiovascular. Então, quando a gente usa a dexmedetomidina, nós temos atuação nos receptores alfa-2, promovendo vasoconstrição de média alta intensidade. A gente pode pegar animais aí que chegam com pressão arterial média próxima de 180 mmHg, e por uma atividade reflexa, a frequência cardíaca baixa bastante. Então, isso depende muito da dose, mas mesmo em doses um pouco baixas, a gente tem esse efeito aí bem visível de aumento de pressão arterial e diminuição de frequência cardíaca. Então, de um lado, a gente tem a acepromazina, que causa um pouco de queda de pressão arterial e um pouco de aumento de frequência cardíaca, e do outro lado, a gente tem a dexmedetomidina, que causa hipertensão e bradicardia de intensa magnitude. Ah, Leandro, mas qual que é melhor pra cardiopata? Bom, primeiro é o seguinte, a gente tem que entender o que é cardiopata. Então, quando a gente fala cardiopata, tem várias doenças que se enquadram nesse sistema de cardiopatia. Vamos pensar ali numa insuficiência cardíaca congestiva, que o coração começa a bater mais fraco, né? Ele começa a aumentar de tamanho, mas o inotropismo começa a diminuir. Se a gente usar a dexmedetomidina, nós vamos promover vasoconstrição periférica e o coração vai ter que fazer mais força pra vencer aquela resistência periférica. Então, o que que acontece? É péssimo pra esse paciente. Eu não tô falando que a acepromazina é melhor, ok? Mas, obviamente, ela é muito menos pior do que a dexmedetomidina. O melhor de todos é não fazer nenhum dos dois nesses casos de cardiopatia, especialmente se o animal já tiver alguma... ele já aparentar alguma alteração clínica evidente. Outras características interessantes que a gente não pode esquecer é que a acepromazina causa esplenomegalia por sequestro de hemácias. Então, o animal, ele tende ali a ter uma anemia transitória. A acepromazina também bloqueia o centro termorregulador. Então, esse animal não consegue manter a temperatura com tanta facilidade assim. E no caso da dexmedetomidina, nós temos dois principais efeitos. Um que é a diminuição do hormônio antidiurético. Então, o animal tende a urinar muito mais. Ele pode até ficar desidratado, dependendo da situação. E um efeito hiperglicemiante, que deve ser lembrado especialmente pacientes diabéticos e tudo mais. Por último, e não dá pra gente deixar de lado, é o custo desses medicamentos. Atualmente, a dexmedetomidina chega a custar de 10 a 20 vezes mais cara do que a acepromazina. A gente até brinca, que a gente fala que a acepromazina é basicamente a gente não tá gastando nada. É... centavos na dose da acepromazina. No caso da dexmedetomidina, não. Dependendo da marca, uma dose de dexmedetomidina num cão, ela sai bem cara. Então, a gente tem que pensar nisso também, desde que a gente possa usar os dois medicamentos no paciente, ok? Bom, pessoal, resumindo toda essa bagunça, que eu tô aqui é pra bagunçar mesmo, eu não tô aqui pra decidir nada por vocês, eu só quero deixar claro que tanto a acepromazina quanto a dexmedetomidina tem o seu lugar ali. São medicamentos utilizados basicamente na medicação pré-anestésica. A dexmedetomidina pode ser utilizada também em caso de analgesia, em alguns outros momentos da anestesia. Mas pensando na MPA, a gente vai ter situações em que a acepromazina é interessante, especialmente se a gente associar a opióides, e vamos ter situações em que a dexmedetomidina é melhor. O que acontece é a gente entender o que esses medicamentos trazem de bom e de ruim, e escolher o melhor medicamento pro nosso paciente, ok? Agora, se você é daqueles que acha que quem usa dexmedetomidina não pode usar acepromazina, ou vice-versa, ou que quem usa dex é jovenzinho, tá legal, e quem usa acepromazina é velho, aí é problema seu, né? Eu acho que você tá sendo um pouco diminuto, você tá sendo um pouco obtuso no seu pensamento aí, eu acho que você tem que abrir um pouco mais a sua cabeça pra entender como que esses medicamentos funcionam e como que a gente pode tirar o melhor proveito deles. Agora, se você concordou, Adão, escreve aqui embaixo, vamos tretar, vamos criticar, vamos elogiar, ou vamos sei lá fazer o quê, porque o importante dessa playlist é isso, é gerar discussão, ok? Um grande abraço e até breve!